Música Com esse medo outra noite Nada do meu amor E os céus procurando A glória de Deus E o firmamento anunciar as obras Nas suas mãos É um dia de expulsão, um dia E uma noite, uma noite reta Conhecimento da noite Não há linguagem, nem há palavras de Deus Não soube nem um sonho Lembrando por toda a terra Se vai ouvir sua mão E as suas palavras E as suas palavras E as suas palavras até E as suas palavras E as suas palavras E as suas palavras até E as suas palavras Não há linguagem, nem há palavras E Deus Não soube nem um sonho 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 E as suas palavras Não há linguagem, nem um sonho E as suas palavras 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 Não há linguagem, nem um sonho Nem um sonho Nem um sonho E as suas palavras E as suas palavras Obrigada.